Chá 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 Andava solteiro nas ruas pra alguém Minha costela não encontrava ninguém Desaquela atrás de este modelo Vivia tipo num bordel Não acreditava mais no amor A primeira não me deu valor Amo na emoção Esprimbo sem coisa porque é geração Estão se aprostar Tempos de amor Estão se aniquilar Quem tem bom amor Estão se aprostar Tempos de amor Estão se aniquilar Quem tem bom amor Naga nicole Naga nicole Naga nicole Naga nicole Naga nicole Naga nicole Todos querem uma relação Às vezes por medo da solidão Oh yeah Ontem fui um vilão Hoje eu achei minha salvação Oh yeah Oh yeah Não é sempre por love Não é sempre por love uma relação Às vezes por medo da solidão Desculpa mas devo partir da verdade Não amava-te nem a metade Onde todos dão o que tem Porto caso a vontade e o meu bem Mudaste a atitude do nega Hoje a atitude do man Baby sabe que és uma nega E também que não quer mais ninguém Mas se isso não era assim Conquistaste o meu coração Debação só quero a ti Minha série é a fundação Trico no festival Quero ver tua linda ficha Se os dois bem mais Sabe que alegre as moldeia Muitos querem uma relação Às vezes por medo da solidão Oh yeah Ontem fui um vilão Hoje eu achei minha salvação Oh yeah Oh yeah Hoje eu quero uma relação Às vezes por medo da solidão Oh yeah Ontem fui um vilão Hoje eu achei minha salvação Oh yeah Oh yeah